Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver num dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado e dizer que encontrou, ver que você sempre quis Quando chorar de saudade, quando morrer de ciúmes E quando sua sensibilidade identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor, é um encontro de metáfora, rosa e um beijo à flor Isso é amor, tá rolando amor, é um encontro de metáfora, rosa e um beijo à flor Isso é amor